Oi gente, estou aqui na estrada Coro, caminho da praia, e a gente também, né? Filhos de Deus, né? Também somos filhos de Deus, eu, né? Fiquei a semana toda lá na roça, trabalhando, né? Então, vocês podem ver aí nos meus vídeos, plantando, e final de semana, é de lei, né? Tem que ter um lazer. Estou aqui no caminho agora, para ir para a praia. Agora a gente vai dar um tipo, que paisagem linda, lindo, né? A natureza. Isso deve ser a vaca. E... Oxi, que moto é aquela? Aqui é a região costa verde. Toral do Rio de Janeiro. Pessoal, agora a gente estacionou, agora vamos pegar o par, para a gente ir lá para o outro lado. Aquela ilha que tem, vocês estão vendo, aquelas montanhas verdes lá, ao fundo. Aqui era a empresa, que era essa empresa que vocês estão vendo, aquele trilho lá, era do Ike Batista, empresário famoso. E... Vamos lá. Descendo aqui agora. Aqui tem restaurante, tem pousada. Aqui é a Ilha da Madeira. Aqui é a Ilha da Madeira. E... Ele fez isso aqui no Rio de Janeiro. Nesse dia, o que é a igreja? Não tem, mas eu estou aqui no Rio de Janeiro. Aqui é o lugar desse tipo, que o que é... Eu estou aqui na Ilha da Madeira. Nem, mas eu estou aqui na Ilha da Madeira. O filho já está, já vai entrar na água. Muito legal aqui, pessoal. Olha aí a Fabiana. Toda a conta feliz. Feito dar um tibum hoje. Bacana, no povo. Agora a gente vai procurar um lugar. A gente vai caçar um lugar agora, bacana, para a gente ficar. Tá, né? Não esquece isso. Olha aí, o pessoal já vai dar um tibum. Fabiano, Davi e o maridão. O pessoal está pedindo mesmo, hoje, uma praia. O sol está atorando, está rachando aqui no Rio de Janeiro. Sensação térmica de 50 e poucos graus. E vê os caranguejos? Gente, meu filho está me mostrando para ver os caranguejos. Porque aqui tem mangue de caranguejo, né? E vou lá mostrar para vocês. Agora, avó, meu filho está aqui, onde fica os caranguejos. Vou mostrar de pertinho para vocês os caranguejos. Olha ali, um sentadinho ali. Olha, tem bastante, pessoal. Cuidado para não pisar em uma cova. Olha que legal. Sai daí, que eu estou colocando as covas. Esses tesourinhos que vocês estão enxergando, caminhando, é tudo eles, pegando besouro. Olha, filho, bacana. Nunca tinha visto. Cuidado para eles não virem. Dá-lhe uma tesourada, né? Olha aí, é tudo buraco deles, pessoal. Que maneiro. Eu quero entrar ali dentro, mas ali é areia movendíssima. É o que, filha? Ali é areia movendíssima. Eu quero pegar um. Cuidado, filho. Eu quero pegar aquele ali, ó. Vamos lá, vamos mostrar para eles ali. Ali é mais. Ali tem mais, é mais fácil pegar. As pedras, que maneiro, que legal. Cadê, filho? Que raiva! Tinha um bem entrando na cova. Que show! Põe assim ali, ó. Não, a aranha? Cuidado, cuidado. Olha, aqui dá para fazer piquenique. Vamos andando para lá, filho. Vem. Eu quero pegar os caranguejinhos. Tocam abaixo, né? Bem legal aqui, pessoal. Olha que bacana. Você vem com a sua família, fazer um churrasquinho, né? Final de semana, férias da escola das crianças. Muito bacana. Olha, você tem essas árvores. Espera aí. Pode fazer aqui um churrasquinho embaixo delas. Bem fresquinho aqui. Cuidado. Aqui é bem fresquinho. Subindo aqui. Isso aqui parece pé de jato. É castanha, eu acho. Olha esse pé de coco, meu povo. O tamanho. Essa areia aqui parece até a areia da morte. Olha o topo. Ah, não. Olha ali o topo. Meu filho fica empolgado, pessoal. Eu quero pegar um. Ele se empolga. Não, nem pensar descer aí. Por quê? Pode não. Por quê? Não faça isso. Só alguém. Não. Por quê? Por quê não. Olha que vista linda, meu povo. Você não pode pegar um caramelo? Que obra prima do senhor. Do senhor, né? Coisa linda que ele criou e deixou para a gente. Tem uma casca de peixe ali, ó. Não, não, filho. Não mexe, não. Cuidado. Non. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Pode pegar. Vamos lá. Vamos lá.